Chegou a hora, Serafim Prefeito. Caminhada no bairro da Alvorada. Manaus quer o prefeito perto do povo. Ele é meu amigo, a minha família vai votar no Serafim. Em toda a cidade é assim. Manaus recebe Serafim com carinho, com emoção, com a certeza de que ele vai cuidar da nossa cidade. Adria é Serafim. Carlos é Serafim. Neucilene é Serafim. José é Serafim. Arminda é Serafim. Dr. Edson é Serafim. Maria Lourdes é Serafim. E Veraldo é Serafim. Manaus é Serafim. Compromisso de governo. Educação. Serafim vai dar atenção especial aos professores. Serafim sabe que um professor bem remunerado, bem formado e motivado é garantia de um futuro melhor para nossas crianças. Sou Afrânio, morador do bairro de Santo Antônio. Sou auxiliar de cargas. Trabalho de forma muito dura. Por isso também queria que o meu prefeito trabalhasse de forma bastante dura. Por isso esse ano meu voto é diferente. Meu voto é Serafim. Vote na seriedade. Vote na honestidade. Vote na diferença. Vote Serafim. Nesta eleição existe um candidato que já foi três vezes governador, duas vezes prefeito. O seu grupo está no poder há 21 anos. Agora ele está vindo à televisão como se nada tivesse a ver com o caos no trânsito, com as invasões, com a falta d'água, com a falta das creches. E como se fosse candidato da mudança, querendo até mesmo passar por candidato de oposição. Isso é brincadeira. Olha, é brincadeira. Se em 21 anos, esse grupo que de vez em quando se divide e depois se junta para continuar no poder, não resolveu e ainda agravou os problemas de Manaus, como é que agora eles vêm dizer que querem mais tempo para fazer o que não fizeram? O candidato da oposição sou eu. Não faço parte de nenhum desses grupos que de vez em quando fingem que estão brigados. Eu quero o seu apoio, o seu voto e a graça de Deus para fazer uma administração diferente. Uma administração onde você vai saber quanto foi arrecadado e em que foi gasto o imposto que você paga. Uma administração onde o ônibus tem a hora para sair e a hora para chegar. Onde não falte médico nem remédio nos postos de saúde. Um governo que vai cuidar de Manaus com o carinho de quem cuida da sua própria casa. Um governo que vai cuidar de Manaus com o carinho de quem cuida da sua própria casa. Um governo que vai cuidar de Manaus com o carinho de quem cuida da sua própria casa. Obrigado.